Fala galera do Vosso Canal, eu sou o Rossini Eu sou o Juninho, galera, antes de começar mais um vídeo Se inscreve e deixa muito like, tem que bater 50 mil likes Pra gente continuar essa série Já teve com o Rossini, com as meninas Agora é a Letícia, com as meninas Então 50 mil likes, que dá pra fazer eu com a Bárbara também E a Laís com o Gonzo Legal, e se você não viu o vídeo que você viu no passado, assista Porque foi complicado Galera, tem dois vídeos todo dia no Vosso Canal Às 10 da manhã e às 18 horas Então, se inscreve no Vosso Canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui Fechou? Todo dia, dois vídeos Bom, vamos começar então, Rossini Você fica na torcida imensa Porque a Letícia vai jogar contra Os namorados de hoje Oi Vamos começar os desafios, já sabe como funciona Eliminação, o primeiro a jogar contra a Letícia É o famoso Apolônio Ele que vocês dão Né? Não, né? Letícia E fala Não, vem cá, vem cá Pra Letícia ver se ela quer Bom, vamos começar Apolônio contra a Letícia Apolônio, fala um desafio que você vai bem Chute Qualquer um 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 Faz aqui de novo Você inventou Olha, morreu meu dedo Vai, bola lá Tá certo Vai Vai Deixa eu ver um que a Letícia Então vai Eu quero bola rolando Porque a Letícia é bem Vou dar essa moral pra ela Quatro chutes pra cada um Já sabe Empatou, continua nos alternados Apolônio ganhou Infelizmente O Rossini já perde a Letícia Para o primeiro namorado E continua Bora A Letícia tem que vencer os três Você se pegou isso Para de vencer os três Sim Tá Vai Pode começar Vamos começar Apolônio tá concentrado Valendo Nossa Ele bate mesmo Você quer beijar a Letícia assim? É o teste É o teste Pegando a aderência da bola Como chuteira Você quer beijar a Letícia assim Apolônio É assim que você quer beijar ela? Calma, calma Primeiro chute Letícia agora Chabal Nossa Nossa Ela que tem Vai lá Ela que tem Nossa, mentira Olha Olha Aquela chabada Ela que tem Pode colocar dois goleiros aí nessa bola Vai Vai Já é 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 Ele vai sair na bola se não correr Ele fala Nossa 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 Isso é ruim Ele tá com muita força na espera É muita força mesmo Esse aqui eu posso falar pra mim Que é amigo de verdade Bate aí moleque Não O que? Isola mesmo Deixa você ganhar Senão tem que beijar o Apolônio Vai 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 Todo mundo sabia dessa menos o Gomes 1 a 0 Vamos lá então Preparou Apolônio? Nossa senhora Valendo É outro isolado Que que é isso? Tá muito leve Já é isso É foi com um chute É muita força pai Não dá Muita força Se a Letícia fazia Elimina já O guerreiro Pode ir? Vamos ler Pode vai Você não quer o Apolônio que eu sei Pega o golzinho Pega o golzinho Pega o golzinho Último chute Apolônio Gonzi não gosta muito do casal Eu acho Vamos ver se é amigo de verdade Hein É amigo de verdade Meu Deus Tem que aumentar o gol pra ele Ele é muito ruim É gol de futebol americano Pra você só Pai muita força Não dá Se despeça com um beijo no rosto Da sua amiga E fica na vontade Tão te devendo um churrasco Tão te devendo um churrasco Essa outra é melhor É Agora vem pra cá Quem já beijou ela E não desapece do que ninguém Corre aí assistir Alisson Traíra Uh Vai, as um comentário Hashtag uh E agora é o seguinte Churraute Alternato 4 Começa Errou Não sabia o que fazer Não é possível Eu segui a dica do Falcão Finge que vai chutar Que o goleiro vai abrir a perna Pô, a Letícia tá de sacanagem Ela errou o gol assim Chuta na trave O que é isso, Letícia? Tá querendo o Alisson de novo? Acho que ele gostou do beijo Partiu Alisson Ele já pegou ela Hashtag uh 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 Como é que eu vou pegar com a mão? O Vinícius aqui tá pegando na câmera o áudio aqui? Que isso, Letícia? A Letícia a gente tá aqui de fora conversando Ela Nossa, ele não tem coordenação correndo É tão fofinho Que bonitinho Desse jeito Falou ou não falou? Falei Então, tá apaixonado Deu um beijo E apaixonado Parece uma criança gigante ele correndo Assim, ó Ele é um bebê gigante Ele é um bebê gigante Ele é um bebê gigante Pode ir? Vai Valeu, gente Nossa, Bia Como você se ativinhou? Nossa, Bia Como você se ativinhou? Como você se ativinhou? Como você se ativinhou? Parte o Alisson Será que ele vai beijar a Letícia novamente? Meu Deus Como vai? Se eu fizer agora, você complica pra ele Eu acredito em você Errou! Foi um gol! Foi um gol! Uhul Saco Mas o Alisson vai errar E na hora da decisão Eu ganho Como é bom, Zê? Uhul Não tem rebote, viu, Beleza? Já era, Bebezão? Ué Eu acho que um quer beijar o outro ali Porque ninguém tá acertando nada Partiu, Letícia! Bora, Letícia! Tem que fazer agora o Alisson Vai, Beleza! Vai, Beleza! Será que quer beijar o Alisson? Rolou uma química Rolou uma química Você quer beijar o Alisson? Não, eu quero Cheguei, você chutou pra fora Rocine, toma cuidado Ó Eu percebi uma coisa Eu tô achando que o traíra da história Não é nem a Letícia O Alisson falou que tá errando de propósito Pra deixar pra mim Tá querendo churrasco também Último chute, Alisson Se você fizer, você beija a Letícia Será? Vai sim Vai sim Vai sim De novo, João? É o melhor amigo É dois beijos no mesmo dia É a Letícia elogiando ele É a Letícia chutando pra fora É o Rocine sendo Corno Manso Sério que você vai ter que ver isso? Não, vamos fazer uma coisa legal aqui Tive uma ideia Bem legal Tem mais um amigo meu pra chutar Que é o Toma A gente faz assim Se o Toma errar Perder tudo O Alisson beija a Letícia Se o Toma ganhar Daí o Alisson não beija a Letícia nem o Toma Daí eu beijo a Letícia Ai por favor Eu gostei da ideia Vem cá Me representou Então ele vai me representar no último desafio Se ele ganhar É meu A ideia foi boa A ideia foi boa Mas não, beija Vai Era o desafio Já era Vai Vai De novo? É agora Era o desafio Eu posso ser zerado Se o Toma ganhar ele beijo também Valeu Desculpa amor Mano eu não to acreditar no que eu to vendo Dois beijos No meu amigo No mesmo dia Letícia se tá de sacanagem É tudo pelo entretenimento Sabe que não é minha vontade Isso aqui ta virando uma... Nem vou falar o que tá virando Ela é Junior Pelo amor de Deus Galera vamos lá O ultimo desafiante Ela já deu um beijo Que por sinal gostou Porque é uma segunda vez E nem reclamou Agora vai contra o Toma Tá bom? Muito like aí no vídeo E antes do desafio Segue todo mundo aqui no Instagram Vai anotando aí Vai seguindo que é muito importante O meu Eugenio Manela Com dois Ls Tá parecendo um O meu é João Rossini7 Eu quero que todo mundo me segue Vai no meu Instagram Me dá um apoio Porque eu tô muito triste Entendeu? O meu Instagram é leistevis8 Corre lá me segue Vai beijoqueira O meu é Matheus Gonziu galera Segue lá Que é Danilo Toma 9-2 Segue lá Dá uma moral Valeu Meu rica pô Tamo aí sempre junto e nem Vamos lá O meu Alisson vai Segue lá Vamos lá o último desafio Gonzi Vai lançar Toma Tem um toque pra dominar E outro pra chutar hein Quatro chutes de cada Será que ele diz Você beija mais alguém? Valendo Toma Confira em você Vai lá Ixi Não vem Epa Fingou no morrinho Fingou no morrinho Esse é amigo hein Eu sou parceiro com você Olha o Vapolone falando Que no fundo Ele dominou Moleque joga bola Moleque sábio Moleque vai bem Letícia Começa bem hein Que daí dá Valendo Vamos ver a Letícia aí Dominou perfeitamente Ai ai Já era Já era Já era Já era Já era Tchau Tchau E aquilo continua Nela Eu gosto do casal E realmente se confundi E vou falar uma coisa Ela tá errando de propósito Ela falou no começo do vídeo Volta aí O Japinha é bonito Ah como mais bonito No outro vídeo Ah quem é mais bonito Ah o Japinha ali Que é o Toma Não sei Eu vou tentar ganhar Vou fazer de tudo pra ganhar viu Eu não tô nem aí Eu vou dentro Valendo Toma Eu quero ver Você não vai ficar feio Esse vídeo vai pro Rafinha Que ele é parceria do Rafinha Eu preciso pegar isso o Rafinha Ai 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 O Rafinha vai dar risada Foi pouco Foi pouco Foi pouco Foi pouco Ficou chegando Boa Gonzo Valendo vai É verdade Lançou Valentícia Perfeito Homem não perfeito Dava pra ter saída Um Nossa Que descorreda Errou Pra você papai Se fizer ela encerrar Você beija Ó Cascada na bola Colaborou hein Faltar um Eu não gosto de ficar comemorando antes Antes da vitória né Então vamos esperar Vamos esperar Mas a vantagem é nossa Vamos Valendo Não Ele dá um bago pra mim Ele chuta a bola Ah Ah para Já era Olha a diferença Foi rodando Foi rodando Foi rodando Foi rodando Agora chegou o momento Mais uma que ele perdeu Fica aqui Leticia e Gonza E eu O que eu tenho a ver O Rocine atrás Eu atrás É mas eu vou fazer o negócio Leticia e Toma Chega mais perto É minha? Eles não fazem gol? É infelizmente É infelizmente Vem cá Alisson Vem cá Alisson Vem cá você também Vem cá do meu abraço Agora eu vou te dar força Vem cá Tá comigo agora Perdeu o amor Perdeu o amor Ah nós Você fez o Gonza Pera aí Infelizmente Toma ganhou E agora chegou a hora Celinho Não mas Eu não posso Eu não Beija 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 Vai 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 Tô que ser Celinho Tô que ser Celinho Celinho Tô que ser Celinho Celinho Vai Celinho 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 Vai Tô que ser Celinho Vai Vai Beijo Beijo aqui do canto da boca É Vai Vai Valeu 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 Galera É o seguinte Gente, ele namora, ele namora, ele namora, então... Alago. Obrigado. Aí você fica tranquilo. Ela queria, ela queria, essa é a verdade. Falou, galera, não queria nada.